bom dia a todos que acessam o meu canal aqui é o Adir eu vou dar mais uma dica de aplicativo muito bom que é um aplicativo que você pode ter junto ao WhatsApp que é o Telegram importantíssimo você ter este aplicativo vamos lá para o telegram é todo criptografado é excelente também uso ele para falar com meus amigos eu uso ele ele não vai conseguir a permissão agora porque eu tô com sobreposição de tela é já foi o telegram é muito bom ele já estava instalado no meu celular é muito bom já tenho meus contatos no telegram aplicativo incrível muito bom muito bom mesmo eu diria a vocês podem usar que suas conversas vão ficar todas criptografadas ele é idêntico ao WhatsApp principalmente aqueles períodos que o WhatsApp era bloqueado eu uso o telegram aplicativo show de bola algumas conversas no telegram como é bonita tá vendo muito bonito o aplicativo é não tem muito o que falar dele porque como você usando no WhatsApp e você já imagina e o como seria usar o telegram né e é um aplicativo de mesma forma de usabilidade então eu não tenho muita coisa para falar dele porque ele é excelente ele é excelente a mesma coisa de você usar o WhatsApp só que também tudo criptografado e bem seguro as pessoas tem gente quando quer fazer alguma coisa errada faz por ele porque ele criptografia muito difícil da polícia pegar é o aplicativo é massa demais um bom dia para todos continue se inscrevendo no meu canal e dando um like Zinho um detalhe né vamos para onde você pode baixar ele e vamos lá para a Play Store tem que mostrar né como é né já vê aqui e aqui você vê que o meu já está instalado novidade da versão adiciona um e-mojo a mensagem escrevendo mais palavras-chave e ele é bem baixado as pessoas gostam muito do AP o AP e você fechou de bola não tem igual você pode usar é um excelente aplicativo deixe sempre instalado o WhatsApp ele no seu smartphone que você vai ter um excelente comunicador e sempre uso os dois aqui a nota dele é muito alta e as pessoas gostam demais do aplicativo bom então gente um bom dia para todos era isso que eu queria dar o toque e continue se inscrevendo no meu canal e acessando o meu canal